Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias da semana aqui no Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu um seminário sobre políticas públicas voltadas para as mulheres. O evento contou com a presença da ministra das mulheres do governo federal, Cida Gonçalves. Especialista em gênero e em enfrentamento à violência contra mulheres, ela também é ativista de defesa dos direitos das mulheres há mais de 40 anos. O seminário foi organizado pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, que tem à frente a deputada estadual Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Aqui em Santa Catarina, nós temos o quarto estado com a maior diferença de salários entre homens e mulheres na mesma função. Então, o que nós buscamos com a vinda da ministra é fazer essa interlocução, a ministra mostrar as ações que tem para as prefeituras, para o estado acessar. E é claro, sempre esse debate com relação ao pacto estadual Maria da Penha, o enfrentamento à violência doméstica, que em nosso estado é assustador. A questão dos direitos das mulheres ainda não está consolidada. Nós precisamos garantir a consolidação da luta pelos direitos das mulheres, mas principalmente na questão das políticas públicas. Nós precisamos ter secretarias de mulheres em todos os estados. Hoje nós não temos, a maioria tem coordenação, departamento ou subsecretaria, mas não tem secretaria que sente com o governador, que discuta a mesma coisa nas prefeituras. Então, nós precisamos colocar essa pauta na mão das mulheres e dos homens de todos os estados. A Assembleia Legislativa realizou um debate sobre o atual cenário da população de rua em Santa Catarina e sobre possíveis violações sofridas por essas pessoas. A audiência pública foi proposta pelo deputado Marquito, do PSOL, depois que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal recebeu denúncias sobre violações aos direitos humanos da população em situação de rua em diversos municípios do estado de Santa Catarina. A mesa de discussão foi composta por membros de movimentos sociais, do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério Público de Santa Catarina. O nosso objetivo é que o estado consiga garantir o mínimo de direito que garanta a dignidade, a humanidade, a individualidade dessas pessoas e que elas não sejam criminalizadas e nem estigmatizadas, que é justamente esses muros, esses bloqueios que dificultam o acesso dela ao retorno, ao convívio em comunidade, em sociedade. Alguns encaminhamentos foram tirados daqui, uma das questões principais é discutir um programa de moradia. Então a Pastoral da Rua, da população de rua, trouxe o debate sobre o programa House First, que é Minha Casa Primeiro ou Uma Casa Primeiro, como uma estratégia das pessoas saírem da rua, mas terem uma habitação para começar seu processo de resocialização, de reconstrução de trabalho, emprego e renda. Também foi tratada aqui a questão de discutir com muita seriedade um sistema de informação estadual sobre a população de rua, na sua perspectiva mais ampla e principalmente o cumprimento de leis federais e de regulamentação federal na atuação para o fortalecimento do SUAS, do SUS, da RAPS e também da política de moradia. Foi realizada na Assembleia Legislativa a cerimônia de posse do novo reitor e da nova vice-reitora da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. A instituição atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e atualmente conta com uma estrutura com vários campos universitários, totalizando 13 unidades distribuídas em nove cidades catarinenses, além de 28 polos de apoio presencial para o ensino à distância. Os novos dirigentes falaram sobre as expectativas para o período de quatro anos em que estarão à frente da UDESC. A expectativa nossa é manter o nosso excelente nível de ensino, pesquisa e extensão, quem sabe avançar ainda mais e dando atenção especial para os nossos estudantes. Talvez o grande problema, não é nosso, da UDESC, mas de toda a Universidade de Ensino Superior, é a questão da evasão, a questão da permanência. Então o nosso foco nos primeiros meses será de fazer políticas públicas de permanência para os nossos estudantes. Nós somos a única universidade do estado de Santa Catarina, pública, gratuita, que tem por constituição do estado o escopo do desenvolvimento regional, social e econômico. Temos 13 centros distribuídos por todo o estado e muitas vezes pecamos um pouco em divulgar tudo o que a universidade produz. Nós temos excelente pesquisa, excelente extensão, excelentes cursos de pós-graduação e de ensino e isso acaba não chegando à sociedade. Os deputados aprovaram em plenário nesta semana os projetos de lei que tratam do reajuste salarial e do auxílio alimentação dos professores e técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina. O reajuste no valor referencial de vencimento ficou estipulado em 15,17% e buscou repor as perdas inflacionárias sofridas pela comunidade acadêmica, que teve a última atualização salarial no ano de 2021. Os projetos agora seguem para a sanção do governador e transformação em lei. Dilmar Barreta, que ainda era o reitor da UDESC quando os reajustes foram aprovados, reforçou a importância da conquista. Estamos muito felizes, envolve mais de 800 servidores técnicos e professores, mais 900. Então, isso é por todo o estado de Santa Catarina. Então, a UDESC, aí nós agradecemos muito a sociedade catarinense, aos deputados, em especial ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Estamos fazendo justiça com o servidor da UDESC, que é um servidor dedicado, uma instituição interessante, que orgulha o catarinense. E a gente aprovou aqui com celeridade, agradecer ao conjunto de deputados, às comissões. Os servidores vêm há anos acumulando perdas salariais e o poder aquisitivo vai perdendo valor também de compra. Então, essa ação em conjunto aqui, nesse momento, mostra a responsabilidade do parlamento catarinense em recuperar essas perdas. Os deputados aprovaram em plenário a criação do Abril da Tulipa Vermelha, mês que deverá ser dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson. Essa doença neurológica, crônica e progressiva atinge o sistema nervoso central, comprometendo os movimentos. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença. Entre os objetivos do projeto aprovado no parlamento, estão estimular profissionais a contribuírem com o aumento da qualidade de vida das pessoas com Parkinson e promover maior divulgação dos sintomas da doença para melhorar o diagnóstico precoce. A matéria segue agora para a sanção do governador do Estado para ser transformada em lei. Em Santa Catarina, muitas entidades trabalham com essa temática, dentre as quais a entidade Viva Parkinson de Blumenau e que se alastrou para toda Santa Catarina e em outras unidades, fazem um trabalho brilhante, um trabalho importante, colocando tônica e acentuando a importância da reflexão e a conscientização em favor de políticas públicas em prol dessa causa. Então, a consagração desse mês com a Tulipa Vermelha, que é uma referência internacional, coloca Santa Catarina com evidência nesse debate que é tão salutar e importante para toda a sociedade. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai sediar, no dia 17 de abril, o Encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência da Região Sul, O evento, que terá como pauta os ataques em escolas no contexto do extremismo violento, será promovido pela Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com o Núcleo de Informação e Segurança Institucional da Assembleia Legislativa. A superintendente da ABIN, em Santa Catarina, esteve no parlamento para divulgar a iniciativa. O nosso objetivo é trazer para a sociedade um local, um espaço, que a gente consiga debater o tema dos ataques em escolas. que vai contar com a presença de forças de segurança, o que já se tem feito sobre essa temática, e também sobre pesquisadores, para eles nos ajudarem a entender como funciona esse fenômeno. Esse evento vai ser aberto para toda a sociedade com esse intuito, que a gente aprenda e tenta evitar que mais ataques aconteçam nas escolas. A Assembleia Legislativa, através de todos os seus pares, não tem medido esforços com o objetivo de construirmos projetos que vão ao encontro desta temática, levarmos segurança para as escolas de Santa Catarina. Este momento, este encontro que está sendo realizado pela ABIN, aqui no parlamento, ele nos traz mais subsídios, mas acima de tudo, esta participação de pessoas que vêm de outros estados, também trazendo alguns experimentos que já aconteceram, só vem a reforçar tudo aquilo que está sendo planejado aqui no parlamento catarinense para entregarmos a Santa Catarina. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima!